Salve galera ligado no canal começando mais um vídeo vídeo tão rápido rapaziada daquele jeito galera no vídeo de hoje tem duas notícias para vocês uma notícia boa e uma ruim bora começar pela boa a notícia boa é que a moto de leilão ficou pronta a reforma encerrou quase encerrou só tá faltando pintar o motor também tem outras coisinhas para fazer também eu vou mostrar como a moto tá no vídeo de hoje e a notícia ruim a notícia triste né é que infelizmente meu amigo Gleice sofreu um acidente com a moto de leilão eu não sei muito bem como aconteceu mas eu sei que ele machucou o braço operou o punho né ele machucou o punho e hoje eu vou ver como ele tá e também mostrar para vocês como a moto tá hoje infelizmente ele sofreu um acidente então a moto tá arranhada mas eu vou mostrar o que foi feito na moto também vamos ver como é que o Gleice tá que eu fiquei muito preocupado quando eu fiquei sabendo que ele sofreu um acidente ele bateu a cabeça ralou ele postou tudo lá nos histórias dele eu não vi ele pessoalmente vou ver agora só vi lá pelo Instagram mas no Instagram ele passou para todo mundo que graças a Deus ele tá bem foi só o punho ele teve que fazer uma cirurgia no punho a cabeça ele bateu mas ele tá bem na cabeça graças a Deus não aconteceu nada com a cabeça dele tá bom eu vou passar na oficina agora para trocar o óleo da xre no vídeo passado eu fui trocar o óleo da pop a primeira troca de óleo eu postei no vídeo passado eu também ensinei como fazer aquelas reduzida mais chave no vídeo passado se você não assistiu ainda volta no vídeo passado e assiste bora na oficina trocar o óleo da xre e da oficina já tô descendo direto lá para a oficina de pintura do Gleice que ele tá parado não tá conseguindo trabalhar mas ele tá lá de olho em tudo que tá acontecendo na oficina porque tinha muito serviço a parte de pinturas especiais é ele que faz não tem quem faça tem o pessoal trabalha lá para ele mas a gente para lixar desmontar moto montar moto lavar moto a parte de pinturas especiais tipo assim pintura hidrográfica pintura cromo é uma pintura específica mais difícil é ele que faz entendeu e como ele machucou o braço agora tá fazendo por enquanto só pintura básica né pintura original tá bom bora lá na oficina bora descer para ver como é que o Gleice tá e também mostrar para vocês como tá hoje a moto de leilão beleza tá faltando as coisinhas para fazer ela não tá pronta mas eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como tá beleza bora lá galera acabei de chegar na oficina aqui do Gleice para saber como é que ele tá e também mostrar para vocês a broice como é que que ele puxa e aí inglês deu ruim dessa vez deu ruim muito ruim primeiro acidente é primeiro nunca tinha caído de moto e aí foi logo para quebrar o pulso né e como é que foi que você aconteceu o celularzinho tava mexendo celular mexer aí tava difícil tirar do bolso mas eu inclinei assim ó eu inclinei eu fui do lado mas tava devagar né porque tava puxando o celular do bolso então tava devagar eu sei aí bateu o rosto né já sarou aqui né cicatrizou rápido cicatrizou e o punho teve que operar né o caramba sem previsão para voltar a trabalhar não é só aquelas pintura mais difícil né mas complicado de fazer eu vou tentar fazer com isso que ele é isso aí e a broice galera tá aqui olha como é que ela tá ele mostrou né que mostrou lá no Instagram né depois do acidente a vou mostrar logo tá querendo ver mas ó essa broice aqui galera que a gente foi buscar no leilão que ele comprou para reformar ela eu ia mostrar só quando ela tivesse pronta totalmente porque falta pintar o motor ainda falta mais o que glace motor ou colocar a faixa do tanque e aba né aí agora felizmente aconteceu o outro acidente né arranhou aqui um pouquinho que tava pintado o tanque dela é um azul camaleão né mas o camaleão o motor vai ser vai ser que cor preto fosco né todo no preto fosco ele trocou usar o completo botou pneu novo eu vou deixar aí na descrição o vídeo que eu gravei indo no leilão né buscar ela beleza para quem não assistiu no começo desse vídeo aqui também vai ter um trechinho do vídeo de como ela tava antes beleza trocou o guidão colocou o guidão esportivo aqui é polimento é pintura na tampa do tanque polimento né eu sei é isso galera ainda falta aqui os adesivos do do tanque ou não tá completo porque acompanha aqui ó vai ter o nome broice no tanque pegando para a carenagem lateral como ele caiu né aí e quebrou aqui ó quebrou a carenagem essa daqui é aquela que eu te dei é quebrou dá para salvar não dá e a sei dá para salvar né dá para recuperar ele trocou a placa levou para a vistoria está toda direita todo em dia não fica mútua não fica nada né depois que tira do leilão ela zero né eu sei que o cara tem atrasado aí tu vai tu vai vender ela vai ficar e agora eu vendei de novo falei né no vídeo só que foi graças a Deus a galera chegou junto tanto para comprar o curso e outros ajuda aí também não vai precisar vender é porque parar um dia né para onde a oficina já atrasa tudo o curso ainda tá lá com desconto tá com desconto eu vou deixar aqui galera na descrição do vídeo um curso explica aí sobre o curso lá você preparar de pintura especial mas ensina todo tipo de pintura desde o básico até o avançado ele é um dos melhores que tem hoje no Brasil custa 350 reais e para me ajudar e eu ajudar também a quem precisa do curso eu fiz por 60 reais por 60 reais aí tem um cupom de desconto né também isso aí cai para 60 reais vai para 60 vou deixar aqui na descrição e no final do curso recebe certificado né Pronto você quer aprender um pouco sua pintura trabalhar por conta própria né também a própria certeza vai sair capacidade para isso só comprar o curso que tá na descrição desse vídeo aqui beleza e galera a bro está assim eu queria mostrar ela pronta finalizada mas felizmente aconteceu esse imprevisto ele não finalizou ainda vai finalizar caso vocês queiram eu volto aqui quando ela tiver pronta para mostrar para vocês como vai ficar mas até então ela tá assim ó ela pintou o escape também esse escape é o que veio nela pintou as alças de branco o banco tá vermelho mas ele vai colocar preto não vai ficar assim acho que vai ficar bem mais bonito com um banco preto né E tá bem diferente né ficou bem diferente ó vocês podem ver de perto ó é porque tá suja a moto tava parado esses dias tá suja mas olha a pintura parece vermelho também parece muito com vermelho da cinquentinha da Jamilha a cinquentinha da Jamilha foi pintada aqui também como é que é só vermelho não deu tempo enchei o tanque até a pouca rodou 10 km 10 quilômetros só e aconteceu o acidente e tu nem tava andando nela né não mandava nela é acontece né para tu tem a primeira vez né primeiro acidente mas é isso galera deixa eu ligar aqui ela o painel certinho quem lembra do vídeo quando ela chegou não tava ligando teve que dar uma carga na bateria mas a bateria é a que veio nela a bateria na igreja morreu morreu foi aí teve que colocar outra eu sei sei aí então a bateria já é outra né não é que veio nela tá cheio ele encheu o tanque foi dar uma volta e foi puxar o celular do bolso controlou tava da moto a cabeça no canteiro né mas é isso galera para quem tava curioso para ver como é aqui ficar a bróis ou a frente dela aqui tá com esse adesivo eu quero ver ela finalizada totalmente finalizada eu vou mostrando e falando tudo foi trocado o disco né Gleice foi trocado disco relação pneu partilha também essa traseira todinha né foi trocada aqui tu pintou né ficou nova eu sei tá nada foi trocada guidon pneu dianteiro pneu traseiro disco traseiro disco dianteiro colocado a ação inox tá outra moto totalmente diferente outra moto é outra até a placa ela sai sem placa né lá do leilão até a placa foi colocada e ficou assim eu vou colocar um clipe da moto beleza olha essa pintura tá doido ralo aqui pintura perfeita que foi pintado também ó faltam realmente só o motor e o adesivo do tanque troca essa capa do banco aqui também falta a proteção do escape né tá faltando deixa eu mostrar aqui do outro lado tu caiu para esse lado de cá não foi caiu para cá e quebrou a cara nas de lá que estranha caiu para cá e quebrou a cara nas acho que aqui enganchou em tu foi não a tua roupa acho que foi ele mesmo que quebrou né quebrou aqui e caiu para cá mas só até o pedal de marcha e aqui ralou um pouquinho aqui é porque desamassou um pouquinho né já foi o piso que foi trocado foi também novo novo quebrou a palma e de f b63 ao andar enquanto não era adzir e aí ou ao andar de cor por agora e aí 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 tem então Galera, esse foi o vídeo de hoje, vindo aqui na oficina, saber como é que o Gleis tá e também mostrar pra vocês como tá a moto de leilão, meio que depois da reforma, só que não finalizado, né, Gleis? Finalizado, eu nem peço. E aí, quanto tempo pra se recuperar? Dois meses, três meses. Vai fazer fisioterapia também ou não? Tem que fazer, né? Fazer. Mas tu colocou pino, alguma coisa? Acho que eu não sei de falar. Tu não sabe, né? Achei que colocou, né? Fisioterapia é só, ele disse que depois que tirar aqui, né, vou voltar lá, porque eu tô aprendizado, aí não sei como é que vai ser, mas fisioterapia... Tá com os pontos, não tá? Tá, sim. Aí vai tirar os pontos, acho que é sete dias, né, não? Os pontos. Dia ou dez eu volto lá. Dia ou dez, né? Aí tu não consegue nem mexer, não, né? Não, e ele disse pra eu nem forçar dedo na mão, tá, sem circular e tudo. Eu sei. Depois de uns cinco dias eu ficar se mexendo só os dedos, aí só depois é que começa a fisioterapia pra voltar ao movimento. É ruim, logo o braço direito, né, que faz tudo. Que usa pra fazer a pintura. Aí tu tava treinando com a esquerda agora, né? É, sou o direito. É o direito. Galera, esse foi o vídeo de hoje, comenta aí o que achou. Lembrando que eu vou deixar o curso do Gleice aí na descrição. E também, caso vocês queiram, eu volto aqui pra gravar um vídeo da Broice finalizada, porque vai finalizar, né, Gleice? Dessa vez ele vai finalizar 100%. Vai pintar o motor da moto, vai colocar também um adesivo, né, que ele comprou pela internet e tá esperando chegar. O adesivo com o nome Broice pegando no tanque e na carenagem da moto, na carenagem lateral. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu e... Coi! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri